O soja é muito importante no nosso negócio, que é a cultura que nós iniciamos na Bahia. Em todos esses anos que estamos na Bahia, sempre plantamos muito soja, sempre foi o carro-chefe da empresa. E por isso nós sempre procuramos investir bem, fazer tecnologia boa, usar o que tem de inovador no mercado para poder colher bons resultados. Nós, dentro de 10 mil hectares, nós estamos em três fazendas. Cada fazenda com a sua característica diferente. Então nós estamos adequando cada variedade à sua necessidade. A região oeste da Bahia, na cultura da soja, ela se caracteriza por antraquinose, mancha-alvo na fase inicial, e hoje septoriose também. Depois, com o avanço, principalmente já na fase reprodutiva, nós temos a entrada da ferrugem asiática. E na parte de fungicida, nós estamos adotando em área 100%, e assim que iniciar a floração, nós entramos com fungicida bom, usando as três moléculas de preferência para você vir tentar fechar o soja limpo, com pouca doença. E estamos usando um prazo de, no máximo, 15 dias, entrar com as outras aplicações, alinhando fungicida ao multissítio também. A minha recomendação é que você continue nessa linha, muito importante. Não repetir mais que duas na mesma safra de carboxamidas, evitando problemas de resistência. Continuando assim, você está no caminho certo para ter altas produtividades. A primeira aplicação pode ocorrer de duas maneiras. Pode ser no vegetativo, entre V5 a V6, que é onde nós temos problemas com, principalmente, antraquinose, mancha-alvo, nessa fase. E é onde que tem o estouro do fungo, da população desse fungo. E esse fungo, tanto mancha-alvo, quanto antraquinosa, ou seja, coletóctono, quanto corinéspora, eles se estouram também R5, R3, aproximadamente. Então, essas duas fases é fundamental eu proteger muito bem a planta, especificamente para esses fungos. E, pensando em ferrugem, na fase inicial, na hora que a planta começa a venar, ou seja, na primeira flor, está extremamente protegida, pensando em ferrugem. Uma coisa que eu quero dizer, o que importa é a sombra do produtor todo dia na lavoura. É a sombra do agrônomo dele todo dia na lavoura. É assim que nós vamos determinar e antecipar os problemas que tem em cada região. A que é a sombra do agrônomo dele todo dia na lavoura.